O Senhor Jesus nos revelou que o maior mandamento, aquilo que de mais importante temos nas escrituras, é amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Nos próximos minutos eu quero te ajudar a entender como podemos não apenas amar a Deus, mas com tudo que é em nós. Como podemos amar mais do que amamos? Como podemos crescer no nosso amor para com Ele? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 21, dos reciclos 15 a 17, questiona Pedro por três vezes. Pedro, tu me amas? E o propósito de Jesus não é apenas ouvir um sim ou não. Na verdade, na pergunta, Ele está induzindo Pedro a uma autoavaliação sincera, a respeito de qual o nível de amor que Pedro tinha para com Ele. Porque Ele pergunta, Pedro, tu me amas, agapal, que é o amor perfeito, sacrificial, e eu creio que a razão pela qual Jesus faz esse tipo de pergunta e usa esse tipo de amor, indicando de forma específica qual é o tipo de amor que Ele falava, é porque lá atrás, na última ceia, Pedro tinha dito, Senhor, eu morreria por você. Pedro estava dizendo que tinha um alto nível de amor pelo Senhor a ponto de amá-lo mais do que a própria vida. Mas o Senhor Jesus realmente aponta para Pedro dizendo, olha, antes que o galo cante, ainda essa noite, você vai me negar três vezes. Jesus tentou mostrar a Pedro que Ele não estava onde Ele acreditava que estava, que Ele não amava tanto quanto Ele achava que amava. E agora, quando Ele se encontra e Jesus faz a pergunta, Pedro, tu me amas? Usando a palavra agapal, Pedro responde lá em João 21, dizendo, tu sabes que eu te amo? Filéu. É basicamente, eu gosto de você. Amar eu amo, mas não é isso tudo. A primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer é que o Pedro que admite isso, é um Pedro que se encontra absolutamente entristecido. A palavra de Deus diz no versículo 17 que Ele se entristeceu com as perguntas que Jesus fez, porque, de fato, Ele tem que reconhecer que não amava tudo quanto achava que amava. Mas nós precisamos perceber que o propósito das perguntas de Jesus, além de levá-lo a reconhecer que Ele ainda não está onde deveria, é também encorajar o mesmo Pedro a acreditar que Ele pode vir a amar mais do que aquilo que Ele amava naquele momento. Nos reciclos depois, do 18, 19, indo até o 20, a conversa que Jesus tem com o apóstolo Pedro é muito esclarecedora e, para mim, inspiradora. Porque, primeiro, Ele mexe com o Pedro que tinha prometido, Senhor, por ti eu morreria. Jesus disserá que você está pronto para isso. Jesus revelou que Pedro iria negá-lo. Quando isso aconteceu, Jesus provou o seu ponto. Pedro, você não está pronto para morrer por mim. Mas Jesus não estava dizendo que Pedro nunca estaria. Na verdade, nos reciclos seguintes, Jesus tem uma conversa com Pedro e diz, olha, quando você era mais moço, eu creio que isso não é só idade cronológica, mas fala também de maturidade. Ele diz, quando você era mais moço, você singia você mesmo, você que se vestia, você ia onde queria, você se governava. Jesus diz, quando fores mais velho, outro te singirá, outro te levará para onde não queres. Quando Jesus diz, quando fores mais velho, novamente, não é só idade cronológica, mas Ele está dizendo, Pedro, chegará o momento da maturidade para você. E quando isso acontecer, não é mais você que se governa apenas, você vai aprender a ser governado, dirigido. Isso inclui a liderança do próprio Deus e o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, quando tem essa conversa com Pedro, Ele diz assim, estenderás as mãos, outro te singirá e te levará para onde não queres. O versículo 19 conclui, disse isso, significando com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Por que é que Jesus está mexendo nessa conversa de morte exatamente agora? Bom, Pedro tinha dito antes que amava o Senhor a ponto de morrer por ele. Jesus diz, não, você não me ama nesse livro, você não está pronto. Mas quando Ele fala do dia em que Pedro viria a morrer por Jesus, o que é que Jesus está trazendo ao coração de Pedro? Uma mensagem de esperança. Você pode não estar pronto agora, mas um dia você vai chegar lá. Jesus estava olhando para Pedro e fazendo uma declaração de que acreditava em Pedro. E eu e você precisamos entender que quando Deus olha para mim e para você não é diferente. Eu gosto de dizer que Deus acredita em você mais do que sua mãe. Ele sabe aonde eu e você podemos chegar. E nós precisamos permitir que isso nos inspire. Ele está dizendo para Pedro, chegará o momento onde você estenderá as mãos. Ao fazer esse gesto, ele falava não só que a morte aconteceria, mas ele dizia qual seria o tipo de morte. O Império Romano crucificou literalmente milhares de pessoas. Quando criança, lendo a Bíblia, imaginava que só Jesus e aqueles dois bandidos é que foram crucificados. Mas era uma das formas de execução mais comum que eles praticavam contra os criminosos. Jesus estava dizendo, Pedro, você não só vai morrer, você vai morrer na cruz. E a tradição, ela nos diz que Pedro não apenas morreu crucificado, mas que quando chegou o momento de ser crucificado, ele teria dito, não sou digno de morrer como meu Senhor. E pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. O que é que nós aprendemos com essa declaração? Um Jesus olhando para Pedro e dizendo, você pode não ter hoje todo o nível de amor que você deveria ter. Você pode olhar para o seu coração e dizer, eu ainda estou só no filéu. Eu gosto muito de você, Jesus, mas não estou no agapá, o amor sacrificial que você me perguntou. Mas ao mesmo tempo que Pedro reconhece isso, ele ouve o encorajamento. Você ainda vai chegar lá. O Pedro, para quem Jesus está perguntando, é alguém que nesse momento está extremamente fragilizado pelos seus fracassos. É um Pedro que voltou a pescar, a atividade da qual ele tinha desistido antes. É o mesmo Pedro de quem o anjo que aparece para as mulheres no túmulo depois da ressurreição, faz a seguinte afirmação, ide e dizer aos discípulos e a Pedro que eu vou adiante de vós para a Galiléia. Por que que Pedro é o único mencionado por nome? Porque naquele momento, Pedro, pela sua própria falha, eu acredito que ele já não se via mais como parte daquele time. Falando na linguagem do futebol, ele acreditava ter sido cortado da seleção. Mas desde o início o Senhor está dizendo, Pedro, eu não desisti de você. Ele está dizendo, Pedro, eu acredito em você. E ele está dizendo, mesmo que você hoje não tenha tudo aquilo que deveria ter, você pode chegar lá. A palavra de Deus associa com Jesus as afirmações do profeta Isaías. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumeca. Eu que cresci no contexto urbano, das cidades grandes, a selva de pé, demorei para entender. Somente quando me mudei para o Paraná e comecei a conhecer a agricultura. É que eu entendi essa afirmação. Estava numa jornada de passeio procurando entender o que era o ambiente agrícola, quando anos atrás fui pastorear no interior do Paraná, em Guarapuava. E um colega, um fazendeiro, ele me levou e disse que ia me mostrar e me explicar tudo. Nós entramos numa plantação de trigo. Enquanto nós estamos andando com a caminhonete, o trigo ainda estava verde, não estava maduro, mas já estava bem alto. Eu percebi, olhando pelo retrovisor, que por onde a gente passava com aquela caminhonete, o trigo todo ficava no chão. E o tanto que nós andamos, foram horas andando naquela plantação, não fazia nem ideia que os trigos eram tão imensos. Eu comecei a ficar agoniado com tanto trigo que ele deixava no chão, para trás, passando com a caminhonete em cima. E teve uma hora que eu manifestei minha ignorância, fazendo a pergunta. Falei, olha, você faz isso todo dia? Ele disse sim. Falei, você anda tanto dentro da fazenda? Ele disse, eu tenho que avaliar tudo, o tempo todo, o estado do trigo em cada fase. Colher amostras. Eu sou responsável por isso, como engenheiro agrônomo, é o meu papel. E naquele momento eu falei para ele, falei, olha, daqui a pouco não tem mais trigo. Ele começou a rir, parou a caminhonete. Eu brinco que se fosse hoje ele teria dito, sabe, de nada inocente. Ele parou a caminhonete, me fez descer. Nós olhamos o trigo atrás da caminhonete. De fato, estava todo no chão aquele trilho por onde o pneu tinha passado. Os pneus tinham passado. E ele falou, você acha que esse trigo não levanta? Eu falei, eu tenho certeza que não levanta. Nós estamos falando da caminhonete de mais de uma tonelada. Ele falou para mim, Luciano, olha para aquela direção tal. Eu olhei na direção que ele mostrou. Ele falou, tenta acompanhar o trigo, nivelando assim, abaixando a sua cabeça para olhar na altura do trigo. Vê se você encontra uma diferença. Mas olha aqui. Ele já me direcionou. Eu consegui. Eu falei, eu consigo ver dois carreiros onde o trigo parece estar menor. Mais ou menos um palmo abaixo do resto. Ele falou, meça a medida que o carreiro tem. É distância de um carreiro com o outro. Eu olhei bem. Ele falou, agora olha para trás da caminhonete. Eu medi, comparei, olhava de novo. E a minha cabeça naquela hora parecia que explodiu. Eu falei, não. Você não está querendo dizer que você passou ali e o trigo levantou. Ele disse. Ele levantou. Ele falou, olha para trás de você. Quando eu olhei para trás, era bem mais fácil de olhar, porque eram mais de dois palmos de distância. Dá para ver o carreiro nítido. Ele falou, olha, aquele outro, você olhou, faz duas semanas que eu passei. O de trás, faz uma semana que eu passei. E a minha cabeça não conseguia aceitar aquilo, eu disse, não tem como esse trigo levantar. E quando eu falei, é impossível levantar. Ele se ajoelhou, pegou um daqueles trigos quebrados. Ele foi bem onde o caule estava quebrado. Ele falou, a única maneira de ser impossível é se você fizer isso. E ele, com o dedo, esmagou aquilo. Ele falou, se você esmagar a cana onde ela quebrou, ele não levanta mais. Obviamente, estava falando do trigo verde, depois de maduro e cheio, já não seria mais possível. Mas naquele momento que ele me deu aquela explicação, eu lembrei da frase. Ele não esmagará a cana quebrada. Quando se falava algo como isso, num contexto de gente que plantava, a mensagem assim entendida era clara. Ele estava dizendo, não importa o que foi que te atropelou, não importa o que passou por cima de você, Deus não vai roubar de você. A esperança de se reerguer, de se levantar novamente. A mensagem para aquela igreja de Éfeso que havia perdido o seu primeiro amor é clara. Deus diz, lembra de onde caíste. Arrepende, volta à prática das primeiras obras. O propósito de Deus não é trazer ao seu coração culpa ou condenação, mas encorajar você a uma resposta de amor cada vez maior. Você pode amar mais. Você pode ir além de onde você está hoje. Que essa mensagem inspire o seu coração e a sua fé. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.